Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Sandra, hoje vou gravar lá fora. Estou já a fazer a apresentação do vídeo, porque lá fora eu não vou poder falar, porque o meu quintal, o meu quintal é com os outros quintais e há muito barulho lá fora, há música, há crianças a falar, a gritar e há pessoas a falarem mal. E eu assim resolvi, eu faço a apresentação do vídeo aqui dentro de casa, lá fora eu vou pôr em silêncio e assim vocês já me vão ver a mim. Ao menos já não se podem queixar, porque vão me ver, não é só ver as minhas mãos, vão ver a minha pessoa, eu hoje vou mostrar a minha rotina de estender a minha roupa lá fora, alguma coisa diferente. Será melhor assim, se eu deixar o som alto, eu já tentei, eu já tentei gravar lá fora, deixar o som alto e era muito barulho, é mesmo muito barulho. Havia as vozes, as crianças, que são abençoadas, mas era muito barulho a gritarem, os pais, havia outras músicas também, havia músicas de um lado, músicas do outro. Então eu resolvi que seria melhor eu gravar aqui em casa, no silêncio, e lá fora mostrar aquilo que é mesmo para mostrar. Portanto, dá para vocês. Obrigada. Agradeço muito. Agradeço aos novos inscritos que tenham chegado. Muito obrigada. Espero que venham para ficar. Espero que gostem. A rotina de estender a roupa lá fora no quintal, na Inglaterra. A rotina de estender a roupa lá fora no quintal. A rotina de estender a roupa lá fora no quintal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.